Galerinha do canal, blog Nove Eixos, galerinha da audiência, vou mostrar hoje pra vocês aqui uma das unidades do posto Décio, essa aqui é a unidade de Centralina, Centralina fica perto de, perto de Tobiara, o posto é novo, opa, foi inaugurado acho que esse ano né, estrutura muito boa, pátio muito bom, todo asfaltado, estacionamento pra muito caminhão, o meu vai sendo aquele vermelho que tá lá aparecendo a carroceria, área de abastecimento muito boa, e aqui a área de restaurante, praça de alimentação né, restaurante, lanchonete, farmácia, blogado de boné, muito show, banheiro, show de bola, tudo que se pensar é bom. Tem uns peixinhos pra gente olhar, olha aí, olha só, dois alunos, dois alunos, dois alunos, e aí, olha só, dois alunos, 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 E é isso, gente Isso aqui serve de De parâmetro Pra muito dono de posto Muito show A estrutura do posto desse Muito show mesmo O combustível dele não é aquele preço Assim Muito barato, mas também não é um absurdo É compatível com O tipo de serviço que eles oferecem Lógico que isso tudo aqui Tem um custo Isso tudo aqui tem um custo E esse custo eles são obrigados a embutir No preço do combustível que é a mercadoria de venda deles Eu pegar um postinho aí De Pátio de terra Banheiro péssimo Duas, três bombinhas Não é só Companhia de fornecimento sem bandeira Lógico que esse pessoal sempre tem um Um preço melhor Só que aí É aquele negócio Já não é um combustível De confiança Já não é um combustível De procedência Pra gente dormir no pátio Já não tem segurança É tudo isso É tudo isso Mas tem muitos empresários Que não Vê esse lado Só querem Venha nós O nosso reino Nada Aí às vezes Preferem pagar Pagar Um pouquinho mais barato Num posto De péssimas condições Do que pagar um pouquinho mais caro Num posto desse Hoje o S10 aqui Tá 304 304 Eu vou dar depois Uma olhada aí Na concorrência Nessa mesma região Ver qual é o preço que rola Não é tanta diferença Agora que se for De uma região Pra outra Lógico Do estado Pro outro Aí Mas Sempre o parâmetro A gente tem que pegar Da 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 região Onde que tá localizado O posto Aí eu vou dar uma olhadinha Aí Vou ver que preço Que tá aqui Esse é o posto O S10 Centralina Ó Se tá aqui Dá uns 17 km De 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 Tumbeada Essa cachorrada lá Correndo atrás Um do outro Doidinho pra arrumar Uma confusão Doidinho pra arrumar Uma briga Nos abastecimentos E é isso gente Um pedacinho De um posto Top M10 Unidade de centralina Mostrando pra vocês Aqui É Eu queria mostrar Era o banheiro Mas tava Nesse horário É muito movimento O pessoal fica meio Constrangido Pra gente entrar Filmando Mas eu vou passar Aqui um horário Um horário que não seja Horário de Almoço Que daí não é Horário de pico Vou filmar o banheiro Pra vocês ver Aí dentro Como é que é o banheiro Desse posto É coisa de cinema Coisa de cinema Top Show Muito show Não dá pra celular Infelizmente Ainda não manda cheiro Mas se tivesse Sentir cheiro Vocês iam ver O cheiro Que tem no banheiro Nossa Cheiroso demais É isso pessoal Quem gostou Não esquece de deixar o joinha Quem não gostou Não vai embora não Esquenta a cabeça Que no próximo Melhora Boa tarde pra todo mundo